Não o tempo vai, vê se eu tô na esquina Sou pera do que tô, pera do que tô Daquele jeito no clima Não o tempo sai, não faz mais parte de mim Mas deixa eu te dizer, se eu quiser fazer Faça o que eu tiver na vez Essa música vai ser seu vídeo E o repertório Isso me lancatou, meu pé Você vai ter tudo e que comigo não rola mais Eu quero dar o tempo, se ficar longe de mim Deixa e me deixa em paz E toda hora me ligando, me girando, me cercando Não discute tudo que acabou E quero a minha liberdade Ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou E toda hora me ligando, me girando, me cercando Não discute tudo que acabou E quero a minha liberdade Ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou É o tempo sai, pensa eu tô na esquina Se tem balada eu tô, solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima É o tempo sai, não faz mais parte de mim E deixa eu te dizer, se eu quiser fazer Faça o que eu tiver na vez Vou me largar do meu peixe Pra que tu me quer comigo não rola mais Eu quero dar o tempo, se ficar longe de mim Deixa e me deixa em paz Vou te gravar Toda hora me ligando, me girando, me cercando Não discute que tudo acabou Era a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, me girando, me cercando Não discute que tudo acabou Era a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Não o tempo sai, pensa eu tô na esquina Se tem balada eu tô, solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Não o tempo sai, não faz mais parte de mim E deixa eu te dizer, se eu quiser fazer Faça o que tiver assim Chama dessa leira Repertura logo aí Bora e rola, vai, vai chorar Alves é bom demais Que eu vou tudo pra você dele E sou milagre do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar o tempo, se ficar longe de mim Deixa e me deixa em paz E toda hora me ligando, me girando, me cercando Não discute que tudo que acabou E quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou E toda hora me ligando, me girando, me cercando Não discute que tudo que acabou E quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou É o tempo, vai, vem se eu tô na esquina Se tem balada eu tô Sorteiro eu tô que tô E aquele jeito no clima É o tempo sai Não faz mais parte de mim Não faz mais parte de mim Não faz mais parte de mim E deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Mas se eu tiver a fim É o tempo sai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu tô Sorteiro eu tô que tô E aquele jeito no clima É o tempo sai Não faz mais parte de mim Mas deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver a fim Ei! Porra, quem é seu filho? Diretamente do Piauí Clube Em nome de J.B. Produções e Grupo Sacode Chama o Margalê Em nome de J.B. Produções e Grupo Sacode Bota mais sucesso aí Grava tudo, grava tudo, grava tudo